Chegou a Romaria Chegou a Romaria Venha os Romeiros pra testemunhar Aqui no santuário louvar e cantar Ó Deus, quanta alegria, tanta animação Para louvar, menina, pra seu coração Venha os Romeiros com chapéu na mão Com fé e confiança em sua oração Venha os Romeiros pra testemunhar Aqui no santuário louvar e cantar Jovens e crianças de todo lugar Virtudes de benigna venham imitar Venha os Romeiros com chapéu na mão Com fé e confiança em sua oração Venha os Romeiros pra testemunhar Aqui no santuário louvar e cantar Você que está chegando vem agradecer O exemplo que esta jovem caixa vem trazer Venha os Romeiros com chapéu na mão Com fé e confiança em sua oração Venha os Romeiros pra testemunhar Aqui no santuário louvar e cantar Venham dos distritos das localidades Vilas povoados e outras cidades Venha os Romeiros com chapéu na mão Com fé e confiança em sua oração